Salve, salve rapaziada, RimaSlogHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixa o like ativando o sino e você receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Pim, 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 na batala essa é o Colmáte. Meu amigo, eu que sou chique e tô mineiro no controle, sem essa de pis, pim, pim, minha mina com tibino, ela prefere pório. Eu tô com meu bolso, sem essa de Abu Dhabi mano que eu não perca a vez. Eu tô viajando lá pra torre de Abu Dhabi, mas tem uns amigos gringos que preferem que o Pox também é esse. Eu não tenho essa mano, eu sei que eu me queimando, enquanto esses M's estão cobrando, sem morando eu queimando, meu carro acelerando, o Jau que não disse, eu tô me atropelando. Repara que só pão, que só vira, não prefere o chugadeiro, porque tem seu magistério Pobre, é porque o gelo, que além de mentalidade, ele prefera dar tipos, ou porque o suan é pobre Mano, sabe que eu te mato, percebi, meu mano, que você é fraco na moral Você é mina, mano, ela gosta da minha grana, ela gosta do biscoito com carinha de animal Mano, sabe que eu tô chegando nessa língua, eu tô improvisando Eu tô te matando aqui, aqui no Flow de Trap, aí tudo, sua batata tá assando Batata, eu não sei, hoje já não tá ninguém, amigo, na verdade você quer falar o que? Essa é batata, mas não tá entendendo que você tá pata do bico Ela tá lavando isso de brincadeira, já é lu, que era só uma batalha, mas eu vou botar essa carta na mesa Minha batata está assando, querela com azeite e um chaiá lu de sobremesa Ela não goste de mal de maneira, ela prefere quando eu chego, tipo slime igual do mais Eu tô te matando o espírito santo, mas já que você quer, eu trago o mano, o que você quiser Talvez você tá batalhando no espírito santo, se você foi lá na Bahia, te dou até o acarajé Eu tô te matando o cabelo Eu nem me ajudo a principal, se tu no beat track, sabe, serve de lanche Ah, sai daí, sem cansa de lanchinho, mano, pego um busão, que essa é minha parada Eu, daqui eu não tô na Bahia, vem pro espírito santo, você é cheio de tarta, capixaba Eu tô te matando, eu tô te matando, eu tô te matando, eu tô te matando, eu tô te matando Eu tô te matando, 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 eu tô te matando Cola no QG pra ficar bonito pra própria festa, tem mais brecha na sua rima ou na sua testa Tá difícil, que cuzão, se eu fosse piloto eu pararia aqui e o meu caminhão Sua mente tá seca, mas que fita, eu não vou botar qualquer caminhão Eu te dou um caminhão pipa, mas sabe que tudo só rabisca Enquanto esse cara quer levantar na água e dar nó na linha Você me dá um caminhão pipa, isso é hilário, caminhão pipa Eu te dou um dicionário A câmera gravou, depois é só ir lá e se revisar É o som com entrada Aqui, cordão com cabelinho Olha aqui o grande abacaxi O corte do menor T reparou Mas a frase do CH é original Alguém rimou, ele copiou Então Essa é bem difícil para o alço MC falso trapstar Cê tá louco irmão, agora eu vou te parar Eu não sou trapstar, porque eu vou te empacar Aquecendo a underground famosinho e pra te pulverizar Calma aí, calma aí Entendi esse cara, na batalha com a Ravenna ele era trapstar Agora não é, você é o tal dos dois caras Então vem pros putê, e só deslutei Se não tem nada a falar, amigo, me escutei Entra pro luto, tudo em campo Tipo Fifar e cê tá sem arma, eu peguei todo o seu lutei Levanta o peito e cê, saca na bombeira Tudo, saca nesse campo, mano, eu fiquei minha bandeira Por isso que cê mudou na rua É tipo a NASA, antes de você chegar Dei minha bandeira na rua Não é na lua, tipo no estrava e trava Mas sabe que esse cara aqui não é meu aliado Não entra em campo se meu time tá em campo Pois o tudo não é bombinha, o jogo tá estralado Tô muito estrelado, tá mudando o mano Sabe que seu pack em campo, sabe que o gol é fato Tudo é bem mais rato, sabe que não é praticou Te boto no prato, é tipo rumo ao estrelado Só fazendo o gol, tô mudando o flow Tá comprando o show, cê não reparou Que só apanhou, joga pro segundo, pro terceiro, primeiro Ou tanto faz, vem pro fute, é igual Gabigol O Dibs não é capaz Depois de consumir, depois de destroçar Eu digo para ti, não tem como enfrentar Porque eu sou MC, de MC cê vai pra cá Mas não, é isso que cê faz Por isso que me ganha, não é capaz Cê tenta fazer alguma coisa, mano Porque hoje é seu fim Se contente um dia, chega próximo de mim Mas não, só isso no compromisso Noventa nunca mostra no serviço Vai ligado, tudo volta Solta o Dibig, vai Vai, vai Eu não deixava 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 Tudo passando de carro Ele não me matou Porque tava de quatro Mas sabe que eu vou destroçar Em cima do instrumental Você tá possuído, amigo O cara que te deu poder Foi o cara que fez foco comigo Então, por isso que agora eu vou seguir com o Galma O VK já avisou Eu faço isso aqui render Imagina então quando eu for vender minha alma Ei, cê pode voltar Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável Pois é tipo um quadro de basquiar Me mata, me revive, minha alma é neste mapa Mano, o que se importa? Eu tenho apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou que valor não vale nada Não tenho preço Cê é essa de de novo Cê é igual Vai dela de Nike Mas cê não representa Quando pega no mic Então Sabe que agora eu te jogo pro alto Já que você é tão foda Eu volto pra fazer o asfalto Então, hein E cê tá crescendo agora Tô tipo caco do Jack Seu freestyle é da hora Ou não Mas sabe que tomou Cê tá de Scott Eu de Ferrari Cê achando o tal do Travis Scott Só porque cê atravessou o cacto Dudu agora Faz a rima que tem pacto Cê tá se achando Foda Mas cê é mó cuzão Eu quero ver meter a mesma marra Que nas ruas do Japão Dudu é turbinado Enquanto esse menino Tá se achando abotado Uh, uh Ele botou na corrida de novo Burro Enquanto cê correu Tava de turbo Então Melhor se acelerar Porque o seu motor é V8 Nesse lugar Mas tenho mais dentro aqui pra você Não chega nos pés Seu motor é V8 Meu é RAP10 Uh, uh Olha na casa Fincado, Dudu é cacra man Onde é RAP10 É os carro É os carro Elder 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 Carro Já que no pistão você não tá fazendo falta Nós só sentimos falta no pistão quando se trata do brinquedo Caiu para o baile, mas caiu com os irmão Enquanto ele tava se achando tal de fodão Com o fuzil dos outros tirando o potinho e postando uma mão Cê não aguenta, cê pode vim cá Porque você pegou seu carro pra me marcar Cê pode tá de cá, verão Que os moleque de golsinho sem placa Vai te dar fuga no chão Tudo é melhor cê voltar, ensino pra cê Pois você é muito fraco, seu rap repete Cê pode vim até de McLaren Nóis te dá fuga de movilete Incrível, você é GTA Vão ver se sua bike é indestrutível Quando eu te atropelar, vai recuperar Eu nem pedalei, só acelerei Mas só o tom lá, pra lá Mas sabe que eu te ensinei Enquanto você é si, na minha cultura Nós tem DJ, então Eu faço um spread contigo, amigo Pois se eu tô pilotando, é IDK tá em perigo Só que você não entende fruta Eu vou fazendo a rima aqui logo na conduta Mano, eu vou te ganhar porque você não é capaz Faz o macete, mano Porque desse jeito pra mim é fácil demais Então não vai adiantar É porque esse cara chegou piando Se achando nessa linha Pelo jeito tá meio complicado Tá se achando, fez o macete da quinta estrelinha Sei que da estrelinha eu já sou procurado Enquanto você curva que é bala pra todo lado Se é foda, vamos ver se você banca Já que você curte cara, eu vou te botar Pra dar rolê de mão branca É, eu vou Não sabe, você vai vacilão Não vai adiantar aqui nessa sessão Até porque eu vou na disciplina Eu vou dar um rolê de mão branca Não fique mamon nas assassinas Sem mamonas assassinas A rima é louca Minha mão branca vai descer Até insegurança de tocar Então é tudo no seu bem Tem daqueles que você não vê a face E não sabe quem é ninguém Só que você vai descer Divã, não adianta mano Porque você falou Divã, você é meu fã Sabe por que sua filosofia é vã? Eu desço mais rápido e passo Ganhando de rolimã Ei, se rolimã te afunda Do tipo que perde o controle No meio da ladeira E sempre rala a bunda Não é sketch Nós de skate Ele de patinete Então rapaziada Isso aqui foi a reação Das batalhas do Dudu Se inscreva no canal Meu slogan Dei rumo aos 600 mil inscritos Obrigado a todos Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada Tamo junto É nóis E deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta aqui no canal Tamo junto É nóis Falou